E aí galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Eu me chamo Guilherme, sou técnico em eletromecânica industrial e amante da eletrônica vintage. Se você é novo por aqui, te convido aí a dar uma paginada no canal, porque tem bastante conteúdo legal pra vocês, beleza? Já deixa aquele like pra gente e bora pro vídeo. Então galera, é com bastante alegria e entusiasmo que eu tô fazendo esse vídeo aqui de hoje pra vocês. Hoje esse vídeo é bastante especial, estamos comemorando aí mil inscritos, beleza galera? Só tenho a agradecer a todos vocês. E hoje pessoal, decidi trazer um conteúdo muito importante que não se encontra com facilidade, ok? Apesar de pouco tempo aí na área dos valvulados, com bastante pesquisa e ajuda de algumas pessoas, eu consegui reunir uma série de dicas de montagem pra que vocês consigam montar seus amplificadores valvulados de maneira correta, ok? E ficar livre aí de ruídos e oscilações. Então pessoal, fiquem aqui comigo até no final, beleza? Porque os problemas que você está tendo, ou então já teve, muito provavelmente seriam solucionados com as dicas que eu vou passar aqui pra vocês. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos lá então pra dica de número 1. Eu vou começar falando com vocês, pessoal, de transformadores, ok? Galera, transformadores trabalham com indução eletromagnética, né? E mesmo que tenha ao seu redor esse núcleo de ferro pra concentrar o magnetismo, eles podem provocar interferências ao seu redor, né? Podendo aí gerar ruídos indesejados. É por isso, pessoal, que se usa essas canecas aqui, ó, pra blindar os transformadores, ok? E pode ser utilizado também essas cintas, né? Do material de cobre ou de alumínio ao seu redor, pra amenizar toda essa dispersão do fluxo magnético, ok? Galera, também é válido lembrar que o posicionamento dos transformadores no chassi, né? É importante que o ferro magnético deles não fiquem no mesmo sentido, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui tá nesse sentido, tá vendo? O ferro magnético dele aqui, ó, e esse aqui também está. Vamos supor que esse aqui é o de power e esse aqui é o de saída, tá vendo? Os dois estando no mesmo sentido não é legal. É interessante que pelo menos um deles você faça essa rotação de 90 graus pra que o ferro magnético fique de forma perpendicular. Beleza? Com isso, galera, ameniza também a chance de qualquer tipo de ruído por indução, né, entre os transformadores, ok? Bom, pessoal, vamos agora pra dica de número 2, beleza? Vou falar pra vocês em relação ao posicionamento das válvulas no chassi, ok? Galera, esse posicionamento aí é muito importante pra se garantir uma boa relação de alto ganho e baixo ruído, beleza? As válvulas de pré, galera, são extremamente sensíveis às interferências geradas, né? Principalmente aí pelos transformadores. Então aí, fazendo um link com a dica de número 1, além de isolar os transformadores, é necessário que as válvulas de pré fiquem o mais distante possível do trafo de força, ok? E se possível, galera, utilizar aqueles shields que coloca aqui, né, junto com o soquete, pra garantir mais ainda seu isolamento. As válvulas de power, galera, e até mesmo o circuito de power por si só, não é tão sensível e pode ser mais versátil aí na questão do posicionamento. Então, galera, isso aqui, ó, válvula de pré, trafo de força. Se eu tiver essa situação aqui, galera, eu vou sofrer muito com interferências aí e até oscilações. Então, o quanto mais distante possível que eu possa posicionar a válvula de pré do trafo de força, melhor aí será o meu resultado. Em relação ao trafo de saída, galera, pode até ter uma certa proximidade, né, mas o importante é você manter o mais distante do trafo de força, que é o principal causador aí de interferências ao seu redor, beleza? Bom, galera, vamos agora pra dica de número 3. Eu vou falar pra vocês em relação à etapa de filtragem da fonte, beleza? Pessoal, logo após a retificação de AC pra DC, o sinal, ele precisa ser filtrado pra que os pulsos provenientes do semiciclo negativo, né, que foram rebatidos pra cima, se tornem o mais próximo possível de uma linha reta. Entretanto, pessoal, essa linha totalmente reta, você só vai encontrar em pilhas e baterias, ok? O sinal retificado possui uma leve ondulação, né, chamada aí de ripple. E quando o circuito está com carga, esse ripple tende a aumentar. É por isso que é necessário realizar uma filtragem bem elaborada. Esse ruído, galera, se assemelha bastante a um ronco, certo? E é justamente causado por uma filtragem precária. Pessoal, e é possível resolver toda essa situação com um valor um pouco maior de capacitância dos capacitores, né, associados também a um filtro pi com resistores. E, é claro, sendo feito o cálculo de queda de tensão de forma correta, beleza? Ou então até mesmo um indutor choke, né, que se assemelha bastante a um transformador, mas funciona pra etapa de filtragem. Dessa forma, pessoal, o último bloco de filtragem aqui, que vai para as válvulas de pré, o sinal DC já está com o ripple bem baixo e esse ronco será praticamente eliminado, beleza? Bom, galera, vamos agora pra dica de número 4, beleza? Entrelaçamento dos condutores de AC e filamentos. Galera, é bem comum que os condutores que são de corrente alternada serem também os principais causadores de ruído, né, por interferências que eles mesmos geram ao seu redor. Então, pessoal, é bem funcional realizar o entrelaçamento dos fios de alimentação que vem da rede, independente da tensão, se é 127 ou 220. E além, galera, dos fios da rede, também é de suma importância o entrelaçamento dos fios de alimentação dos filamentos, ok? Que pela proximidade deles ao circuito, podem causar ruídos também, ok? E por último, mas não menos importante, entrelaçar também os fios do transformador de saída, ok? E evitar que eles fiquem muito próximos ao bloco de pré-amplificação e, se caso houver também, de inversão de fase, beleza? Estou com esse projeto meu aqui, galera, que está em andamento. Como vocês podem ver, a parte de alimentação, todos os fios entrelaçados, certo? E aqui, toda a parte de distribuição dos filamentos, também com esse entrelaçamento, perfeito? Como todos esses fios vão ficar mais próximos aqui do circuito, galera, é de suma importância que eles fiquem entrelaçados, né? Justamente para tentar anular a questão da interferência que eles geram. Então, essa aí foi a dica de número 4. Galera, vamos agora para a dica de número 5. Galera, mesmo aí fazendo os filamentos entrelaçados, né? Igual eu falei anteriormente, se vocês pretendem utilizar a alimentação de filamentos em AC, corrente alternada, saiba que mesmo sendo apenas para os filamentos, vai ocorrer também a geração de ruído no seu amplificador, beleza? E há duas formas de você resolver isso. Ou fazer uma tensão retificada com o regulador lá para os seus filamentos, ou então a opção mais fácil, que é usufruir de um virtual center tap nos filamentos, onde consiste em utilizar dois resistores de 100 ohms, balanceados, beleza? Se possível, com o mesmo valor decimal também, para ter uma melhor eficiência. E eles vão ligados no terra ou no catodo da válvula de power. E essa situação, galera, pode gerar e levantar uma possível dúvida, que é a seguinte. Poxa, Guilherme, mas eu já entrelacei os fios aqui do condutor de filamentos, e mesmo assim eu estou tendo esse ruído. Mas esse ruído agora, galera, que eu falei para vocês da dica 5, é um ruído que vai ser gerado de forma interna na válvula, certo? O próprio sinal de corrente alternada pode introduzir internamente esse ruído, causando essa situação que eu falei para vocês, que a dica número 5 vai solucionar, beleza? Bom, galera, estou fazendo uma pequena pausa nesse vídeo aqui, parando aqui na dica de número 5. E no próximo vídeo, no vídeo a seguir, eu já vou dar continuidade neste, com a dica de número 6, beleza? Se o papo até agora está bacana, você está gostando, já deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal, não esqueça disso, é muito importante. E se as situações que eu já comentei até agora já te ajudaram, já ilustraram em uma situação que vocês passaram, deixa aí nos comentários para a gente vir trocando uma ideia, beleza? Então, espero aí que vocês estejam ansiosos aí pela continuação desse vídeo. Em breve eu retorno aí com vocês com a dica de número 6, beleza? Até a próxima, galera. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.